E tamo indo, hein? E com... E com... Ué, alô, Nasa! Alô, Nasa aí, né? Se pegue aonde, cara? Alô, alô, tradução aí, alô! Alô, 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 narração! Fala, galera! Está afim de ganhar uma faca adagas sombrias de graça. Basta entrar no PandaSkins utilizando os dois codiguinhos que eu deixei na descrição para vocês ganharem itens de graça. E caso não consiga nada, depois de qualquer valor, utilizando o meu link, vai na aba de dados no site. Caso você consiga ganhar em 2,5% de chance, você leva a faca para casa. Isso mesmo. Bem fácil. Não esqueça dos variados benefícios de graça que o site libera todos os dias para vocês. PandaSkins, primeiro link na descrição. Leu. Eu vou tirar aqui o som um pouquinho. Made in Brazil! Que Deus continue te abençoando. Te amo, viu? Viva o Cade Made in Brazil! Made in Brazil! Viva o Cade! A Cade vem de Raph, UD, ABR, Stanzi e Ponter! E o Made in Brazil vem de El, Tchela, SHZ, Zite, ele... Bom talha! Eu vou deixar aqui baixinho de leve. É Major, viu, velho? É Major! Alô! Alô, Brecht! Alô, NASA aí! Alô! Alô, ONU! Alô, Houston! Né? O UD tava esperto, tava ligado nas costas aí, rapaziada! Né? Então, deixa eu só ver aqui, aqui tudo certinho. Vamos ter calma, vamos ter calma. Olha o IEL. SHZ acaba derrubando, vou ter restado apenas o UD. SHZ, Zite. Nada! E aí, é ponto do MIBR, é Major, né? Eu vou fechar as apostas, ó. Vou fechar as apostas, ó. Vou fechar as apostas, porque é MD1. E ele... Salve! Fala! Fala, Tigrão! Como é que tamo? Muito bem! Muito bem, né? Pô, mancentezinha, né, velho? Nossa, quer outra? Você tá com narração também? Tô! É, então. Eu já avisei aí a Oro, o Brecht, a NASA. Já avisei Houston. E aí, como é que... O que que você acha aí? Como é que vem? Mano! Alguns... Alguns aspectos aí, né? Primeiramente, uma boa tarde. Boa tarde? Melhorou? Melhorei, mano. Melhorei. O que que era? O que que era? Mano! Coronga, né, mano? Mas pegou mesmo? Eita, quer outra? Ou você não fez o teste? Eu não fiz o teste, mas, mano, instintivamente, pra mim, ficou mais do que é claro que era, porque... Aí. Eu senti coisas que eu nunca senti antes e... E aí, então... E aí, então... Mas eu tenho quase certeza que, pelo menos, o eliminatório é melhor de três, né? É, deve ser melhor de três. Então, o time é uma espécie de... Aqui é MD1, mas é uma espécie de... Eles fazem um seed inicial, e aí os times jogam a primeira rodada, e aí quem ganhar joga contra outro time que também ganhou, quem perder joga com outro time que também perdeu. E assim, sucessivamente, até alguém conseguir três vitórias e se classificar, ou você conseguir três derrotas e se eliminar, né? Sim, até porque se você tá fora ou tá dentro, a culpa é sua, né? Exatamente, não é? Exato. Não é bonito você pensar isso? Que você não perdeu, você se eliminou, né? É, velho. Foi você que tava no serve, foi você que tomou na cabeça, ou você que lide com as consequências, né? Você falava eu perdi ou eu fui ele? É, ruim é andar a pé, né? Isso aí é verdade, né? Voltei. Opa! Opa! Nossa! Eu tava falando, Gal, que eu vejo o Nick Ponter. Tá. Eu só lembro do Pointer. Lembra do Volkswagen Pointer? Sim, sim. Meu avô tinha um, mano. Prateado, velho. Cara, MD1 é muito rápida, não é não? Sim, mano. Você nem viu, já foi. É. E a Yumi BR fazendo... Você já tá manjando da Anciente? Já, não é? Eu não joguei nenhum Ancientes ainda, velho. É. Não é? Vale a pena? Porque você não... Não é todo dia que você pode ser invicto pro resto da vida no Rafa SES bom, né? E além disso, também tem outra coisa, né, velho? Então, provavelmente tem outros invictos aqui no momento. Só que aí que tá. Quanto mais os outros jogarem, maior a probabilidade deles perderem a invencibilidade, né? Sim, sim, né? E você pode só ficar mantendo, velho. Não é? Porque, cara, eu joguei, gostei, joguei o fino no bombear, fiz o solo bombear, matei 30 bonecos ou mais, né? 30? 30 ou mais, cara. Esse e os carai, velho. E muito fácil se esse solo bombear mais ou menos uma espécie de bombe B da trem, Michel. Hum. É, numa espécie de... É Anciente, Gal. É Anciente. Então, ele tá gravado, cara. Tá gravado. Foi o dia até que o Lindinho ficou falando, nossa, olha lá, esse bombear deve ser fácil. Que eu matei 30, aí tinha mais alguém no time que matou 30, o resto matou 2 cada um, cara. Qual meta aqui é? 1, 1, 3? É isso? Vai ter? É... 1A, 1 meio, 3B? 1A, 1 meio, 1A, 2 meio e 2B. E aí um do meio fica girando B e A. B, 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 A, meio, B, A, meio, tá ligado? Mas é bom ter 2 ali no meio, algumas vezes. Porque a rotação pode vir dura, tá ligado? O cara vir na A e aí o cara do meio vai ter que dar esse suporte aí, saca? Mas é... A ANSESH parece um mapa meio duro de After Plants, mano. É. Ó. 1X1. Ó a situação, ó. Hum, essa... Ué. Ué. Eita. Ué, mas aí o Exit viu o CS. Você meio que vê quando o cara a firmeza, você sente a firmeza, não sente? Se, por exemplo, o Simple... Total, isso aí... O Simple é um cara muito firme. O Simple... Não, sério. Se tem um cara que tem um... O PR firme é o Simple, velho. Cara, ele... Ele entra... Quando ele, por exemplo, se ele pega a info que um cara tava ali igual o Exit pegou, cara, ele volta dando na cara do maluco. Muito encaixado, né, mano? Não é? Cara... E às vezes... Eu vou falar, Gal, por mais zoeira que pareça, mas, mano... Às vezes não é que você é ruim, velho. Me falta firmeza no punho, velho. Sim. Sem maldade nenhuma. Porque tem muito cara que tá com a mira no lugar certo. Só que vem com essa mãozinha mole, mano, e aí é rasgado, bro. Quem sofria e ainda sofre muito com isso, mas melhorou, é o Lindinho. O Lindinho, ele tinha 100% de moleza na mão, no punho, né? Sim, mas quando eu dei a aula, dissesse... Manja, tipo assim, porque a era Gambit online... Foi muito forte, né? Foi muito forte. Então, os caras precisavam, por exemplo... Eu acho que não ia dar nada demais se os caras chegam numa final, tá ligado? Não ia dar nada demais se os caras chegam ali numa... A Gambit, ela ficou na semifinal ou nas quartas de final? Eu acho que ela ficou nas quartas de final, né? Então... Eu acho que o mais problema também foi ter perdido pro Face, né? Pro Face, velho. O problema é que o Face é muito arrobalando, né, mano? Então, aí pegou um Kerrigan, um Olof enjoado na lã, tá ligado? Então, meio que deu uma... Não foi... Saca? Olha que safado. Olha aí, olha. É isso que a gente quer ver, ó. É isso aí, ó. Olha que coisinha boa, tá ligado? Um CS, né? Aham. Porque tem esse rolê que meio que os dois times vão fazendo ponto, vão fazendo ponto e meio que tem aquele momento chave. Tem. De uma partida boa, tem. E nesse momento chave, normalmente, é onde as grandes estrelas aparecem, né, velho? Exatamente. Tinha o Michael Jordan, né, mano? Sabe o que? Eu vi um comentário, que foi um comentário legal desse rolê do seguinte, que o grande... Ué, ué. E com isso, amigo, olha só o que aconteceu. Ué, salve. Olha só o que apronta... O que que tá aprontando? Nesse momento... Nesse momento... O Stenzinho. Existe uma do pôrter. Tá aprontado, hein, Michel? Olha aí, ó. 3 contra 3, agora C4 plantado. Yudi, esperando o melhor momento. Vem pro avanço, limpando cada canto do bombe. Hum... Ainda de up, faz barulho, faz o avanço, consegue mais uma eliminação. Abertura pra cima da BR. Consegue descontar, fica nesse 2 contra 2. Tem a chance do desarme do time da Vivocade. Vem pra cima da BR, limpando cada canto, buscando mais um jogador. A Molotov... Nossa! Olha, o pixel da Molotov atrasando o desarme Rafa. A gente segura o spray, mas não consegue... Não tem tempo. Não consegue... Nossa! Pode ajudar o alert lá que tinha bugado, peraí. 12 a 3, final de primeira metade. Olha a vida de suporte de TI, viu, Michel? Pô! Nossa, deu certinho aqui pelo menos, velho. Olha... O que que a gente tava falando do negócio do... Do arroba lã e dos times e tal? Eu tenho um assunto muito mais interessante e pertinente, velho. Tá... Gal! Chegou ao meu chat esses dias um homem incrível, velho. É. O nick dele... Criado em 2018. Tá... Twitch.tv barra... Gordão. 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 Real foi assim? Real, velho. Eu pensei que tivesse sido um rolê tipo de... Não, porque aí... O movimento punk. O pessoal ficou tipo... G. Aí não sei o quê. Aí, pô, o que que tem com G? Aí e tal, não sei o quê. Aí... Ah, geração. Ah, mas tem geração. Ah, aí tipo... Já vieram... Ah, geração... A nossa geração é a geração X, né? Aí, pô, geração X. Mas... Jacks não fica legal. G e X não fica legal. Sim. Aí alguém veio e falou... Pô, e se a gente trocar o E pelo 3? Que é um rolê da NET, né? Não, sim. Isso é uma parada que, inclusive, tá caindo em desuso e tem que voltar, velho. Porque a galera não entende mais esse rolê do alfabeto, velho. É... Tipo... Um 4 é o A. Um é I, mas um pode até ser L. E até um Tzinho, né? Mas, normalmente, é I. Tipo, simple. Exato. O 2 pode ser S. Mas, mano, cuidado pra não forçar a barra. 3 é E. 3 é absoluta. 4 é A. É A. O 5 é o S melhor do que o 2. É um S. O 6 é G. G. 7 é T. E? 7 é T. É T, é T, é T. Tá. 8. 8 eu acho que não era muito usado. Era tipo... E é skate. Lembra? Tinha uns caras que usavam skate. É, é. Esse aqui é meio que o 8, né? 8, é. Você pode substituir. E acabou. E acabou. 16 a 3. Leão de CBCS. Garantida essa vitória do BR. No Brasil, cara, não teve nem muito... Né, velho? Teve a gente aqui. Tchau.